Olá pessoal, hoje é bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu cabelo tá preso, tá? Não sei porquê, mas meu cabelo tá lá preso, cara. Não sei, não sei, esqueci, 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 soltar. Enfim, galera, eu tô aqui pra trazer um tema, que, mano, eu tô super animada pra falar sobre esse tema, que são as falsianes, ou falsienes, traduzindo inimigas da escola, inimigas da faculdade, inimigas do trabalho, inimigas de tudo que é de buraco, inimigos, inimigas. Essas pessoas, cara, essas meninas falsianes, né, na verdade, que são as menininhas patricinhas, na maioria das vezes são as meninas patricinhas, né, que passam às vezes em filmes americanos, que são as patricinhas, as meninas que se vestem a roupa de maca e tal, essas coisas. Só que na minha escola, eu estudei numa escola pública, e tem umas meninas que são dragão e que se acham lindas, cara. Sério, se elas são lindas, eu sou ridícula, eu sou feia, sinceramente. E às vezes tem umas meninas que aparecem com uns garotos que eu fico me perguntando, cara, deve ser namorado, porque tá, tipo, meio que se comendo ali, né. Né, vamos parar. E eu fico me perguntando, cara, como é que um dragão desse tem namorado e eu não tenho? É porque eu fico falando com uma câmera, deve ser por isso que eu não tenho namorado. Enfim, galera, voltando ao assunto, né, essas inimigas, essas falsinhas, né, elas são as piores raças de pessoas, cara. Elas são super chatas, elas fiel, são a patricinha, a zika, a top da escola, só que elas não são ninguém, né. Elas são apenas pessoas igualmente como a gente, né, como nós. Só que elas se acham demais, elas se acham muito patricinas, elas são muito chatas. Sinceramente, elas são muito chatas, tá? Desculpa, mas elas são muito chatas, tá? E quando eu cheguei, eu não sou tão novata, assim, na escola onde eu estudo. Eu não sou tão novata, já estudei uns 5 anos lá. Foram uns 5 anos lá que eu estudei. E foram uns 5 anos legais que foram no primário. E aí, beleza de cortar, aí voltei pra lá de novo pra fazer o oitavo e o nono lá. E eu, eu fico meio assim, cara. Gente, na minha época eu tinha tantas essas meninas tão patricinhas que, cara, essas meninas possam uns batonques. Por favor, por favor, cara, por favor. Por favor. Para que tá feio. Para que tá feio. Seja e menas. Seja e menas. Porque, cara, é muito ridículo isso. Para que tá muito feio. Para, sério. Isso tá ridículo já. Vamos parar, né? Vamos parar, né? Por favor, por favor. Eu vou deixar aqui a câmera ali. Eu não vou nada. Bom, e essas pessoas, essas meninas, são muitas vezes são muito feias. Às vezes nem tantas são muito feias, né? Nos filmes elas são muito bonitas. Confesso, são muito bonitas, né? Enfim. Enfim, mas na minha escola elas são muito estranhas. Elas são seres que eu nunca vi na vida. E elas se acham ar demais, cara. Elas se acham ali. Não é nem pó, assim, né? Aquela coisa. A pessoa pode ser filha. As pessoas dizem, nossa, que menina é feia, ridícula. Mas ela se sente bonita. Ok, né? Todo mundo faz isso. Mas, cara. Tem necessidade. Você passar um batonzão, assim, vermelho. Logo de manhã, que eu estudo de manhã. Tem necessidade de você passar um quilo de pó na cara. Passar brush. Brush. Da cara. E vir para a escola de manhã. Seis horas da manhã. Não sei se não, sabe se não. Seis horas da manhã. Porque seis horas da manhã. Porque a porta nem está aberta. Sete horas da manhã. A pessoa aparece na escola toda maquiada. Gente, nenhuma aparece na escola maquiada. O máximo que eu passo na cara. É arrumar minha sobrancelha. Sério. Sério. Mesmo. Às vezes eu coloco em um benquim, assim. Que é uma golinha, assim. Bem pequenininha, sabe? Pentei o cabelo, assim, do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui. Vocês estão vendo nesse vídeo. Deve ser bagunçado, né? Gente, vocês estão vendo esse vídeo. Vocês estão vendo como eu vou para a escola. Não com essa blusa aqui. Da diamantes aqui. Que não é da Diamond, tá? Desculpa. Mas assim, cara. Essas meninas se acham demais. E pelo fato, sempre que você entra numa escola nova, numa sala nova que você não conhece. Mesmo que você for numa escola que você já frequentou. Mas você está entrando num local novo, né? Pra você. Um local novo. Pra todo mundo. Um local novo. Sempre olho para aquela pessoa que se acha a demais, a zica, a mais engraçadona. Ah, meu Deus do céu. A top. Que se acha a mais zica. Ela é a pessoa falseando. Porque ela vai querer sugar o seu sangue. Vai querer sugar a sua mente. Então cuidado com essas pessoas, tá? Vai. E também aquelas pessoas que usam muita maquiagem. Aquelas pessoas que... Aquelas meninas que usam bastante maquiagem são as meninas que são muito falsianas. E eu tenho certeza que se você é menina... Peraí, eu estou quase caindo aqui. Se você é menino e usa bastante maquiagem, tipo de manhã ou de tarde. Vai. Não está o que é. Não sei o que é, honesto. Não sei o que é. Não sei o que é. Vai nos comentários e vai me matar. Com letras. Mas eu preciso desculpa se você se sentiu ofendida, tá? Não foi um... Esse vídeo não foi com o objetivo de atingir ninguém. Foi só pra dar um recadinho, querida. Vocês estão ridículos fazendo esse papel de trouxa, tá? Vocês estão muito feias. Desculpa. Tá? Vamos dar um up. Um up. Dessa cara aí, né? Porque você... E vamos dar um up dessa personalidade. Porque, cara, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, cara. Sério. Ninguém é melhor que ninguém. Não tem aquela pessoa... Uou, ela é melhor do que eu. Não. Não tem essa palhaçada, não. Todo mundo é igual. Todo mundo é... Todo mundo, todo mundo, todo mundo... Não tem essa palhaçada. Não tem essa palhaçada, eu espero que vocês tenham gostado. Se você se sentiu ofendida com esse vídeo... Eu peço mil desculpas pra você. Eu peço mil desculpas pra você, tá? Se você se sentiu um pouco ofendida. Desculpa seriamente, tá? Sério mesmo. E... Se você gostou desse vídeo... Se você tem amigas... Amigas, não. Falcianas na sua sala, na sua escola. Coloca aí... Embaixo na descrição... Na descrição... Não é o que eu disse que eu vou... Coloca aí embaixo nos comentários. Deixe seu joinha e se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe nas suas redes sociais pra gente chegar nos nossos 50 inscritos. Ok, galera? Então, é isso. Se vocês tenham gostado, falou. Tchau.